Eu não poderia estar ausente desse momento de celebração de um dos sindicatos mais importantes de toda a cadeia do turismo. Eu não poderia deixar aqui de estar prestando a minha homenagem em nome do governo do estado, em nome do governador Garcísio de Freitas, ao meu amigo Calazans, a toda a sua diretoria e comemorar essa história de coragem, essa história de resiliência, de determinação que tem sido escrita pela instituição e o bem que faz a São Paulo, ao turismo do estado de São Paulo através da escola, das iniciativas sociais e de tantas iniciativas que contribuem para o fortalecimento da cadeia do turismo. Legenda Adriana Zanotto